Volkswagen anunciou a chegada do SUV Tau, fabricado na Argentina e que vem para ocupar espaço entre o T-Cross e o Tiguan. Confira! Com mais de 35 países conectados na América Latina e na América do Norte, a Volkswagen apresentou esta semana o novo SUV da família, o Volkswagen Tau. O novo modelo será fabricado na Argentina e somente vai ser lançado na América Latina no segundo trimestre do próximo ano. Mas a montadora fez questão de apresentar o veículo, mesmo que superficialmente, através de um streaming para celebrar o 40º aniversário da marca na Argentina. Para isso, a montadora fez um investimento de US$ 650 milhões na modernização dos equipamentos e da infraestrutura da planta de General Pacheco, em Buenos Aires. Os dirigentes da montadora não falaram detalhes de preços, mas o SUV Tau deverá se fixar como opção entre os modelos T-Cross e Tiguan. O Tau está sendo definido pela Volkswagen como um veículo ideal para a família, com um design que destaca sua frente elevada, com linhas angulares no para-choque e que conferem dinamismo e agilidade. O motor 1.4 TSI, produzido na fábrica de São Carlos, no interior de São Paulo, foi equipar o novo SUV Tauz, que tem ainda um bom pacote de segurança e muita tecnologia. O Tauz é equipado com assistentes de condução da última geração, que oferecem o máximo de segurança aos ocupantes do veículo. Um exemplo disso é o sistema de controle adaptativo de cruzeiro, o Stop Go. Com ele, o Tauz mantém uma velocidade pré-definida e conserva a distância do veículo à frente. Outro item de segurança é o sistema de frenagem autônoma de emergência, com detector de pedestres. O SUV Tauz vem ainda com detector de ponto cego e detector de tráfego traseiro, estrategicamente projetado para evitar colisões em estacionamentos. A tecnologia também parece ser um ponto forte do Volkswagen Tauz. O modelo traz a central multimídia Volkswagen Play, com a tela de 10,1 polegadas, 100% touch. O Volkswagen Play também oferece uma possibilidade de baixar aplicativos, além de configurar o perfil, vincular o celular por meio de wireless app connect e ainda programar o serviço de manutenção do carro. Essa tecnologia se completa com o Active Info Display, um painel digital de 10,25 polegadas que oferece a possibilidade de personalizar as informações que são mostradas de acordo com o gosto do motorista. Além disso, o Tauz possui um carregador de celular sem fio, que possibilita ao cliente carregar o celular sem a necessidade de usar um cabo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí